Fala galera, estamos aqui no The I.O. como Gorgossauros e saca só a nossa belezura, olha aqui, bonitão galera, vai dizer, muito parecido. Não, nada a ver irmão. Vou até dar um gritão aqui, aí perfeito. Vamos continuar aqui a nossa exploraçãozinha tentando encontrar algo para a gente, né, claro. E eu vou indo por aqui, ó, eu sei que tem aqui mais pra frente aquele ambiente dos humanos, de repente a gente encontra aí uns paquirinossauros, né. Doze segundos depois... Eu tô aqui perseguindo o Pyro Raptor, ele tá fugindo da gente, o problema é que ele é muito rápido, velho. Ah, ele vai cair aqui, pulou. Muito... Opa! Me quebrei galera, me quebrei. Nossa, o Gorgossauro aqui acabou ficando todo detonado, mas tudo bem. Pelo menos a gente tem a nossa carcaça aqui agora. Aí, deitei aqui. Caraca galera, altas perseguições aqui, ó. Infelizmente a gente não conseguiu caçar o Pyro Raptor, mas a gente fez ele pular daqui, né. Você quebrou tudo, coitado. É verdade. O bom é que ali embaixo tem o lago, então a gente pode ir tomar água caso precisar. Mas eu não tô com tanta fome assim, eu diria que eu tô uns 80%, ainda nem apareceu ali, como vocês podem ver. Mas já tô com uma fomeirinha. E também, em relação à água, tá suave. Mas como eu falei, tem um lago ali, qualquer coisa a gente desce. O bom é que não tem nenhum outro dinossauro aqui pelo que eu tô vendo. Pelo menos enquanto eu tava perseguindo o Pyro, não encontrei nada. Então também tá suave. Por enquanto tá tudo tranquilo. O bom é que a gente ainda tem tempo, não tô muito longe da base. É só andar um pouquinho mais ali. E eu acho que eu tô enxergando alguma coisa tomando água lá, mas eu não tenho certeza. É meio cinza. Tá no meio das árvores ali. Eu não vejo. E eu ainda tô com a minha carcaça aqui. Vou ficar bem quietinho agora. Descansar, né, aproveitar. E daqui a pouco a gente vai lá pra base dos humanos, né. No caso, o porto. Ainda tem que comer essa carcaça aqui. Acabei de chegar aqui no porto dos humanos e já localizei um herbívoro. Lá tá ele, ó. É um Triceratops, pelo que parece jovem. E eu acho que ele tá farejando, não sei. Ih, rapaz, ele me viu. Já meteu um grito de longe. E, boa, a gente já se alimentou do Pariorraptor. Mas como eu tive que andar de lá até aqui. E era um local meio longínquo aonde eu tava. Não era tão perto. Eu acabei ficando com fome e com sede. De repente até a gente pode caçar esse Triceratops aí. Mas eu acho que eu vou poupar ele. Se bem que ele tá bem nervoso ali, ó. Não dá amizade pro Meliante. Relaxa aí. Não é um Pac-Rinossauro, mas... É um Ceratopsid, né? Vamos dar amizade pra ele. Nervoso, velho, ó. Nervoso. Vamos dar aqui uma ameaça, então. Ah, não. Ó, vou te dar uma mordida, só pra tu ficar esperto. Aí, vamos lá. Aí, beleza. Caraca, ele tentou dar um pisão em mim ainda. Caiu. Ih, rapaz. Mil perdoes. Não era a minha ideia te eliminar. Que monstro. Caraca, eu dei duas mordidas. Eu achei que ele ia sobreviver a duas. Não era o objetivo, mas acabou que... Né? Agora a gente tem uma carcaça. Vamos ficar comendo aqui. Ih, rapaz. Vocês viram passando, correndo a toda velocidade ali? Acabei de escutar agora. Além de ver ele passando, correndo... Ah, então tem um Pyro Raptor aqui no Porto dos Humanos. Ó lá ele, ó. Qual é, mano? Beleza, cara? Já mandei ameaça. Eu falei que tinha. Ó o cara aí. Será que ele ia caçar esse Triceratopsub aqui? Ó, ele tá mandando ameaça. Vou comer aqui um pouco. Pode ficar 100%, né? De repente a gente até deixa pra ele. Ih, rapaz. Mil perdões. Mil perdões aí, Pyro. Beleza. Vamos deixar o Pyro aí. Vou mandar socorro. E vazar. Pode ficar com a comida aí, Pyro. Eu já eliminei um amigo teu recentemente. Pode ficar aí agora. Não preciso eliminar mais nenhum Pyro. Vamos tomar água aqui, ó. E aí sair desse território. De fato, eu acho que ele queria caçar o Triceratops. Aí ele viu eu chegando. Se escondeu ali nas construções. Aí deixou eu caçar, né? É, ou sei lá. Ele pode ter deduzido, né? Que eu ia fazer alguma coisa com ele. Bem que tava nervoso, né? O Triceratops. Agora tá explicado. Beleza. Vamos tomar água aqui. Quase 100%. E agora a gente vai embora. Vamos se enfiar no meio do mato aqui, ó. Na verdade, acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir por aqui, ó. Vamos lá. Vamos sair correndo e deixar aquele Pyro Raptor lá com a carcaça. Ele tá lá ainda? Tá lá. Beleza. Vambora. Eu acabei dando uma volta sinistra. Sério. Eu dei uma volta sinistra por aqui. Porque eu não encontrei nada, né? E também ali já é o final. Tem aquelas pedras ali. E acabei dando de cara com o Shunt que tava gritando, ó. Ali ele, ó. Agora ele parou de gritar, né? Mas tava gritando. Mandar amizade pro Meliante. E aí, Shunt? E é um Shunt meio grandinho, ó. Será que ele vai querer lutar comigo? Não dá ameaça. Ó, ameaça aqui, ó. Ele mandou ameaça pra mim, mas me ignorou. Relaxa, Shunt. É brincadeira. E é bonito o Shunt, hein? Beleza. Vamos deixar ele ali. Vambora. Eu acho que ele tá indo pro porto. Cuidado aí, Shunt, que tem Paral Raptores lá. Pelo menos um. Pode ser que tenha uma família escondida também. Ó, ele tá indo pra lá agora. Beleza. E a gente vai indo pra cá. Bom, eu não vou ir pra lá, pra esquerda, que era o meu objetivo antes. Porque, como eu falei, eu dei uma volta antes e não encontrei nada. Depois tinha o finalzinho ali, que tem as pedras, né? Então, é meio inútil a gente ir pra lá. Vai ser só perda de tempo. A gente vai ficar com fome, com sede. E aí, vamos ter que caçar alguma coisa. Então, eu vou indo aqui pra direita, entrando pra dentro do pântano. Que tem mais probabilidade de a gente encontrar algo. Acabou de acontecer ali uma briga de sucumimo e alossauro. E o sucumimo acabou de eliminar o alossauro. Ele caiu agora há pouco. Vamos chegar na maciota. Claro que eu não vou atacar nem nada, né? Porque eu não tô com fome, então não faz nenhum sentido. Mas bem que eu escutei os gritos mordidos, era tudo, velho. Aí cheguei, eles estavam lutando. Ó, esse sucumimo tá gritando ali. Vou mandar amizade desde aqui, porque, né, vai saber. Ih, rapaz, já me ameaçou. E tá com um ninho ali, ó. Calma, calma. Vou passar correndo aqui pra cima. E olha ali um alossauro todo branco. Nossa, tá sangrando demais ali. Pra vocês verem, né, como aconteceu agora há pouco. Tá bem machucada ainda. Ó, vou sair pra cá. Não sei se é uma fêmea, acredito eu que seja, né. Porque tem um ninho ali. A menos que a fêmea esteja aqui ao redor me cercando. Mas como tem carcaça ali, a gente não precisa se preocupar. Mandar mais umas amizades aqui. Calma. Tá nervosa, velho. Tá nervosa. Aí, mandei mais uma. E já era, vambora. Vamos deixar ali o sucumimo fêmea. Valeu, sucumimo. Fica tranquilo aí. Pode ter um ninho sossegado, só tudo é passagem. Pra vocês verem, né, a gente já viu um shant passando, indo pro porto. E agora tem um sucumimo aqui. Que brigou com a alossauro há pouco tempo. Uma pena que a gente não conseguiu ver toda a batalha. Na verdade, eu cheguei bem no final ali. Já tinha caído o halo. Mas... A gente tá vendo que até tem movimento aqui em volta do porto. Uma coisa boa. Então, tem probabilidade de a gente encontrar mais alguma coisa. E aí, caçar, né? Dois mil anos depois. Agora já está ficando de noite. E, infelizmente, eu não encontrei nada. Só porque eu imaginei que a tá cheia de bicho, né? Na verdade, tem um avaceratops aqui. Eu vou ligar a visão noturna porque já nem eu tô enxergando nada. Imagina vocês. Onde é que foi esse bicho, velho? Passou só um avinho aqui. Desapareceu agora. Conseguiu driblar, gente. Mas, bom. Então, a gente vai ficando por aqui. O objetivo mesmo era mostrar aqui a skin épica do Gorgossauros. E eu realmente espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça ainda de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado, valeu, até mais e tchau. Fui! Eu tava finalizando aqui e eu acho que eu encontrei um Baryonyx. Passou correndo por nós, sério. Acho que foi pra cá, ó. Vamos ver. Ué, que escutado é? Aqui, ó, ó a pegada. Tem uma pegada aqui. Ih, rapaz, essa pegada é meio grande aqui pra Baryonyx. Será que tem outra coisa aqui também? Eita, nossa, galera. Que susto! Caraca, do nada, velho! Ah, não. Vem aqui. Vou dar uma mordida nele. Ah, ele tá colando em mim. Aí, ó. Acertei. Não sei se pegou direito. Ah, tá vindo de novo. Caraca! O bicho virou uma bola, velho. Do nada, maluco! Ah, que susto! Eu vou ficar de olho porque tinha uma pegada ali sinistra. Mas eu acho que era desse Bary, de repente. Aí, ó. E fizemos uma caçadinha aí no final. Muito bom. E bom, galera, então, agora sim, a gente vai ficando por aqui. Valeu. Enquanto isso, o Baryonyx fazendo autosdrift aqui, ó. Freestyle. E aí, ó. Eu vou show up. E aí, ó. Legendas por TIAGO ANDERSON